MENISATAR João Pedro Grabato Dias Muito boa noite Um vídeo amador que está a circular Nas redes sociais Mostra uma equipa do centro de saúde De Malema A tratar mal uma paciente Com ferimentos profundos A cena não só revela dúvidas Sobre o procedimento médico Que o pessoal devia tomar Mas também viola os direitos da paciente Um autêntico filme de terror É o que parece este vídeo Amador no qual Uma equipe de profissionais de saúde Está às gargalhadas E com muitas dúvidas Sobre o procedimento a tomar Perante uma paciente Com ferimentos profundos Muito ensanguentada E gemendo de dores O facto ocorreu no centro de saúde de Malema Na província de Nampula Na sexta-feira passada A história chocou a opinião pública Nós condenamos Condenamos porque não é ético A diretora provincial de saúde de Nampula Confirma que quatro funcionários do hospital Estiveram envolvidos no espetáculo macabro E que o caso já está sob investigação O que nós fizemos foi delegar lá uma equipe De expensão e de recursos humanos Porque os funcionários Eles violaram aquilo que é a ética e a ideologia Ao nível dos nossos serviços E o que nós temos mesmo a fazer Numa primeira fase É a suspensão imediata destes funcionários envolvidos Porque não é conduta nossa Não é ético fazer o que eles fizeram E os colegas estão lá neste momento E acredito que no final do dia Nós já teremos o desfecho desta situação Fora de... Envolvidos foram quatro E nós também tomamos conhecimento Através das redes sociais E pelo envolvimento foram quatro funcionários Que estavam a trabalhar naquele turno E agora estamos a trabalhar Os colegas estão mesmo a trabalhar Apesar do tratamento, diga-se Desumano que a senhora recebeu no hospital Esta teve alta no dia seguinte Segundo o médico-chefe provincial A doente teria sido vítima de agressão Com recurso a uma garrafa Protagonizado por uma outra mulher Quando se encontravam a consumir bebidas alcoólicas O que, entretanto, não justifica O comportamento daquela equipe de saúde A Ordem dos Médicos de Moçambique Diz que a atitude do pessoal de saúde Atropela os direitos da paciente E a ética profissional E porque podem haver mais casos semelhantes O bastonário da Ordem Sugere a realização de um estudo Sobre o fenômeno no país A senhora está nula aqui O bastonário da Ordem dos Médicos Viu, ouviu e não gostou Chocado é como é o gênio Zacarias Destrificado quando viu as imagens Que estão a alimentar debates nas redes sociais É uma situação bastante indignante Que viola, em princípio, os direitos do paciente Os direitos dele como paciente Da senhora como paciente Ou senhorita como paciente E viola, sem dúvida nenhuma Qualquer código de ética De ontologia profissional Qualquer funcionário da saúde Ou técnico de saúde Quer para a ordem dos enfermeiros Quer para a ordem dos médicos Portanto, o que eu acho É que a unidade sanitária Deve tomar as devidas providências Porque não se deve expor a identidade da vítima Nem ser tratada daquela forma Tão desumana como ela foi tratada O bastonário vai mais longe E sugere a realização de um estudo profundo Para analisar o nível de incidência Destes casos no país A nível internacional Há bastante literatura Em relação à violência Que os pacientes sofrem Não restam dúvidas Que em Moçambique Não há quase nenhum estudo Nessa área A nível mundial Os acadêmicos devem fazer esse estudo Os acadêmicos devem fazer esse estudo Para saber qual é a prevalência A incidência dos casos de violência Protagonizada por partes profissionais de saúde Já Terezinha da Silva Coordenadora da Organização Mulher e Lei na África Hostal Considera que a equipa Agiu contra a dignidade da paciente Ao colocar isso Foi contra os direitos daquela doente Que está aí De uma senhora que está a sofrer Que foi violentada E devia pelo menos respeitar A sua situação física Psicológica e emocional A Ordem dos Médicos de Moçambique E a Organização Mulher e Lei na África Austral Exigem a intervenção urgente Do Ministério da Saúde De modo a responsabilizar os envolvidos Nini Sattar foi detido ontem na Tailândia Em cumprimento do mandato de captura internacional Emitido pela Justiça em março do ano passado Segundo o comunicado da Procuradoria Geral da República Nini usava um passaporte falsificado E deverá ser repatriado para responder judicialmente A 4 de setembro de 2014 Momada Sif Abdul Sattar Mais conhecido por Nini Sattar Saía da cadeia Depois de ter cumprido metade da pena De 24 anos de prisão Que foi condenado por envolvimento Na morte do jornalista Carlos Cardoso A sua soltura Sob liberdade condicional Foi polêmica Porque o Ministério Público Entendia que o réu não reunia condições Para beneficiar dessa prerrogativa legal Mas o juiz Aderto Maglope Na altura afeto na secção criminal Do Tribunal Judicial da cidade de Maputo Insistiu que o relatório dos serviços correcionais Era favorável à soltura de Nini Sattar Sob alegação de problemas de saúde O mesmo teve autorização judicial Para sair para a Índia No sentido de fazer tratamentos médicos E mais tarde foi à Inglaterra Eu só espero que a proporcida jurada da República Um homem de polêmica Que fazia questão de demonstrar Nas suas publicações Nas redes sociais Onde sistematicamente Criticava o sistema judicial nacional E põe em causa A competência da Procuradoria Geral da República E foi a mesma Procuradoria Que em abril do ano passado Emitiu o mandado de captura internacional Depois da mesma instituição Ter ordenado a quebra de liberdade condicional Em comunicado emitido esta quarta-feira A Procuradoria Geral da República Diz que Nini Sattar Foi detido este dia 25 No reino da Tailândia Numa operação que envolveu Investigadores nacionais e internacionais O mesmo Usava um passaporte falsificado Com o nome Sahim Momad Aslan Damião Kumbane Advogado de Nini Sattar Diz que foi surpreendido Com a notícia Na imprensa E esclarece os contornos Da ida do seu constituinte Ao estrangeiro O que consta no processo Ou o que está no processo Se pediu autorização Para ir à Índia Em tratamento médico Mas depois Houve situações Que ditaram Para que Alguma assistência De que carecia Parece que a Índia Não oferecia Então teve de Pedir Autorização Isso não me recordo bem No sentido de Eu Se deslocar A Inglaterra É a última informação Que eu tenho Segundo a Procuradoria Neste momento Decorrem procedimentos Para o seu repatriamento Nini Sattar Poderá cumprir Integralmente A pena pela qual Foi condenado Caso se prove Que quebrou Os pressupostos Da liberdade Condicional Uma vez Portanto De visto Que este mecanismo Está cumprido Logo Não há dúvidas Que a extradição Tem que acontecer E o cidadão Tem que ser Devolvido Portanto Ao país Em que Cometeu o crime Que foi condenado Pela pena Que resulta Na privação Da liberdade E cumprir A pena integral E tem Esse conhecimento De fato Que A pena Parece-me que Foi de 24 anos Então Tendo sido cumprido 12 E todo o tempo É preciso que fique claro Que todo o tempo Que o cidadão Esteve Ausente Do país Não vai contar Para efeitos Da pena Significa que Se for condenado A uma pena De 24 anos E esteve 6 anos Em liberdade Condicional Logo Revogado Portanto Aquela Decisão Da liberdade Condicional Deverá contar A partir Do momento Em que Foram Dadas As ordens De revogação Para o cumprimento Integral Significa que Não serão Necessariamente Os 12 anos Que sobram Mas serão Os anos Em que Cumpriu Fora Menos Os dias Em que Esteve Em liberdade Quando já havia Se despedido O mandato de captura Vamos olhar Para outras notícias Pelo menos 28 pessoas Foram afetadas Por uma intoxicação Alimentar Supostamente causada Pelo consumo De COVID Contaminada Duas pessoas Morreram Uma no hospital E outra em casa Porém Duas vítimas Que continuam Internadas Informarmos Um pouco Sobre as medidas De proteção O Ministério Da Saúde E o Ministério Da Agricultura E Segurança Alimentar Chamaram a imprensa Na manhã Desta quinta-feira Para informar Que quase 30 pessoas Foram afetadas Por uma intoxicação Alimentar Entre os dias 19 e 25 de julho Suspeita-se De que a intoxicação Tenha sido causada Pelo consumo De couve Imprópria Os primeiros 11 casos Deram entrada No hospital Provincial Da Matola No dia 19 de julho E seis dias depois Deram entrada Na mesma unidade sanitária Outros três casos E duas pessoas Não resistiram Do total Podemos dizer Que entraram Nos hospitais Provincial Da Matola E Geral José Macamo 28 pacientes Sendo 21 adultos E sete crianças Estão neste momento Doze internados E tivemos Um óbito Intrahospitalar E um óbito Que foi referido Portanto Na comunidade Para os doze óbitos Nós iremos Portanto Proceder A autópsia Algumas amostras Da couve suspeita Foram levadas Ao laboratório E outras Destruídas As autoridades De saúde Dizem que é preciso Aguardar resultados Laboratoriais Para afirmar Que o problema Está com a couve E não colocam Nenhuma restrição De consumo Continuamos também A fazer o trabalho Ao nível da comunidade De busca Portanto Ativa De outros pacientes Que por alguma razão Possam ter tido Também os mesmos Sintomas Mas que não deram Entrada Tanto nas Unidades Sanitárias Por sua vez O Ministério da Agricultura E Segurança Alimentar Alerta Que é preciso Ter cuidado Com a higiene E o preparo De alimentos Orgânicos Assim como É preciso Respeitar As regras De aplicação De adubos E pesticidas Os pesticidas Têm vários níveis De toxicidade Temos alguns pesticidas Que são ligeiramente Tóxicos Outros São Modernamente Tóxicos E alguns Que são altamente Tóxicos Portanto Isso tudo Vem nos rótulos De cada produto Adquirindo o produto Na loja Apropriada O rótulo Está lá Com toda Essa explicação E também O vendedor Está capacitado Para explicar Portanto Aos produtores Quando vão adquirir Os produtores Parte da couve Que se suspeita Ser a causa Da intoxicação De pelo menos 14 Das 28 pessoas Afetadas Tem como origem Um canteiro Localizado No bairro Do Patrício Lumumba No município Da Matola Segundo Apuraram As autoridades A STV visitou Campos de produção De couve Num vale Do Infulene Maputo Os agricultores Garantem Que cumprem Com as regras Do processo De produção Mas admitem Que por vezes Pessoas Roubam a couve Nos canteiros Antes do período Recomendado O vale De Infulene Constitui O maior Se não A principal Cintura verde De Maputo Daqui Provém Quase Metade Da produção Hortícola Que abastece Os mercados Da cidade E província De Maputo Desde 1991 Que o senhor Samuel Produz couve E alface Em mais de 50 canteiros Na zona Da Dogem Ao longo Do vale Usou a sua Experiência De mais de 20 anos Para explicar Com detalhes O processo De colocação De químicos Para o combate A pragas A quantidade Que nós Pusimos aqui Nesse Provisador De 21 litros Essa chapinha Aqui Essa tapinha Dá Encher uma vez Na bomba Para produzir Até Uma vez Por semana Até outra semana É que vamos Por aqui O remédio Que nós colocamos Aqui No couve É para Aquele Para ganhar Ou furar Aquele Couve O que nós Pusemos Aqui Para a couve Crescer Bem Ficar Bonito Ter vitamina Pusemos Estrume Estrume De galinha Outro Estrume De vaca Ou capim Seco Assim Entrar Aquele capim Seco Aqui Nos canteiros Pude Aquele Couve Crescer Bem E quando o período De sete dias De espera Após a colocação Dos pesticidas Não é obedecido O resultado Pode ser trágico Se uma pessoa Falhar Comer Aquele couve Antes de sete dias Pelo menos Quatro Ou três dias Depois de pôr o remédio Uma pessoa Pode ter Uma dor De barriga Se você Vender Quando Tem remédio Você tem Que morrer Não escapa Isso aí Os agricultores Do Val de Inflane Aseguram Que a couve Que produzem Não é imprópria Para o consumo Embora nem sempre Tenham o controle Sobre as pessoas Que podem cortar Os canteiros Antes do tempo Diariamente Chegam a vender Mais de 50 canteiros A revendedores Vindos de quase Todos os bairros Da cidade E província De Maputo Iniciou hoje Em Lixinga O décimo Festival Nacional Da Cultura A cerimônia Da abertura Foi dirigida Pelo presidente Da república Que considerou O evento Uma oportunidade De troca De saberes Entre os moçambicanos Foi assim que iniciou O décimo Festival Nacional Da Cultura Antes As onze delegações Que representam As dez províncias Do país Mais a cidade De Maputo Desfilaram Mostrando um pouco Daquilo que serão Os cinco dias Do festival Maputo cidade Foi a primeira A província de Maputo Cuja delegação Até a abertura Ainda não tinha chegado Teve apenas Alguns representantes Depois Depois seguiu-se Gaza E Nambane Também desfilou A mostrar A sua potencialidade cultural Sofala 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 não quis Ficar atrás Manica igualmente Apostou na dança Para mostrar Que foi ao festival Para ganhar A província A província da Zabésia Também fez o mesmo Tem que ser transmitida Geração em geração Crianças Demonstrando Que também sabem Tete trouxe o patrimônio Material da humanidade Para saudar o festival Nampula mostrou Que é uma província rica E que há outras danças Para além de tufo De Cabo Delgado Veio uma pico Iniança surpreendeu Ao contrariar a tendência De todos De usar a capulana Trouxe um traje típico Afinal Estamos a falar Da cultura moçambicana Mas o melhor Ainda estava por vir Mais de 1500 Balerinos Enromperam o campo Adentro Para homenagear A rainha A Bibi Xivangela E a sua coragem Misturaram as danças Nacionais Num bailado Que procurou dar vida A história E cultura moçambicanas E o presidente da república Que dirigiu a cerimônia Da abertura Rendeu-se ao talento Dos artistas nacionais Encorajamos E apreciamos As vossas iniciativas De uso dos recursos Artísticos e criativos Para o fortalecimento Da unidade Na diversidade Um dos requisitos Para a construção De um Moçambique Cada vez mais Próspero Em paz E que valoriza A equidade de gênero Rumo ao desenvolvimento Sustentável Felipe Nunes Quer ainda Que os moçambicanos Valorizem cada vez mais A cultura moçambicana E através dela Promover a unidade nacional Por um lado Como oportunidade De troca de saberes E de inspiração Partilhada Visando O desenvolvimento De novas competências E promoção De novos talentos E por outro Como plataforma De aprendizagens De pesquisa científica De reinterpretação Da história Sobre as artes Cultura E do desenvolvimento Social e econômico Do nosso país Mas também reconhece Que a cultura É um ativo útil Para o desenvolvimento Do país Ao definirmos A cultura Como um dos pilares De sustentabilidade Ao lado Das outras dimensões Reafirmamos O nosso ideal Segundo o qual O desenvolvimento Só será sustentável Quando estiver A dimensão social E política Focalizada Na resposta Às ansiedades Dos cidadãos Hoje E amanhã Este festival Vai durar Cinco dias E as delegações Deverão competir Em diversas expressões Artísticas O Ministério da Cultura E Turismo E o Governo Da Província De Uniaça Organizadores Do festival Esperam Que os artistas Dêem o melhor De si De modo A tornar A realização Do festival Uma mais-valia Para o país E tornem esta A melhor edição De sempre Gostaria E declaramos É a cultura Promovendo a mulher A identidade E o desenvolvimento Sustentável Por sermos Uma província Onde as mulheres Representam 51,4% Do universo De 1 milhão 865 mil Habitantes Somos uma província Que ainda luta Contra o fenômeno De casamentos Prematuros E gravidezes Precoces Ainda Lixinga O Presidente Da República Procedeu A entrega De 5 mil Carteiras Das escolas Locais Com esta entrega Apenas Cerca De 1.500 Alunos Vão continuar A estudar Sentados Naquela cidade Graças A apreensão De madeira Durante a operação Tronco Levada a cabo Pelo Ministério Da Terra Ambiente E Desenvolvimento Rural Foram feitas 5 mil Carteiras Que esta quinta-feira Foram entregues As escolas Da cidade Lixinga Pelo Presidente Da República A meta É produzir Mais de 60 mil Carteiras A serem distribuídas Um pouco Por toda a província Do Niassa Mas por agora Os alunos Agradecem A entrega Das 5 mil Com a recepção Destas 5 mil Carteiras Vai reduzir O número De alunos Que estudam Sentados No chão Para cerca De 30 mil Alunos Faltando Apenas 297 Carteiras Para 1782 Alunos De modo A que Possamos Afirmar Euforicamente Que no distrito Estimulando Deste modo O esforço Incansável De Vossa Excelência Que Vossa Excelência Tem empreendido Na mobilização De recursos Para a satisfação Desperativas Dos moçambicanos Em geral Na cerimônia Na cerimônia De entrega Felipe Nunes Fez um exercício Com os alunos Para entender Quantos vão se beneficiar Das carteiras Hora entregues Por essas carteiras Senta quantas pessoas? Duas E com esses 5 mil A sentar duas pessoas Senta quantas? Duas Multiplica lá 5 mil Por duas vezes Quanto dá? 10 mil 10 mil 10 mil É? Já chumbaram Por isso que dizem Que niassa Não sabem multiplicar Não é isso 5 vezes 2 Dá quanto? 10 mil Então faz 10 mil É ou não é? 10 mil Agora como são Dois turnos Vamos multiplicar Mais por dois 10 mil por dois Dá quanto? 10 mil Quanto? 10 mil 20 não é? 10 mil Agora atendendo Que há algumas escolas Que tem 3 turnos Significa que podemos ir Até mais de 25 mil Alunos É ou não é? E aproveitou a ocasião Para declarar Inaugurada a escola secundária Geral de Lixinga Que acaba de ser construída Tendo na ocasião Visitada a mesma Depois de entregar as carteiras É bom considerarmos O dia de hoje Como o dia da vossa escola Está bom? Porque ninguém Já não veremos mais Abrir a escola Se é nova a escola Para que vir inaugurar mais Se já estamos aqui? Agora quando completar Essa coisa de luz Arranque a escola Põe lá hoje É dia o que? É dia de que? Vamos fazer o que? É dia de que? É de festival, né? É Então vocês todo dia 26 Vamos fazer o festival, né? Porque já não veremos mais Já devia ser o governador Vire ver Etc Já está Se estamos aqui Recorda-se que este é um movimento Em curso em todo o país O governo japonês vai financiar A realização do estudo De viabilidade Para o encerramento Da lixeira do Lene De modo que seja Com maior segurança possível A decisão foi tomada hoje Após um encontro Que juntou os ministros Do ambiente de Moçambique e do Japão Os governos de Moçambique e do Japão Através dos ministérios do ambiente Reuniram-se esta quinta-feira em Maputo Num diálogo destinado a reforçar a cooperação Entre os dois países Falando à imprensa Momentos após o término do encontro O ministro do ambiente do Japão Revelou que Dentre vários assuntos discutidos e acordados Ainda este ano O seu governo vai ajudar Na realização de um estudo de viabilidade Para o encerramento da lixeira do Lene Visitei a lixeira do Lene E esta Lene Eu tomei conhecimento De que esta lixeira do Lene Será encerrada Só que ainda estão Utilizando esta lixeira E com o objetivo De garantir a segurança Das pessoas Na lixeira Eu manifestei Para a sua excelência De alguma cooperação Para Moçambique Ainda este ano Gostaria de fazer Um estudo de viabilidade Para garantir a segurança E baseado no resultado Deste estudo Gostaria de considerar Que tipo de cooperação Nós podemos implementar Para Moçambique O ministro da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural Celso Coreia Não revelou Os montantes Envolvidos Para o estudo De viabilidade Mas garante Que este é o primeiro passo E um dos mais importantes Para o encerramento Da lixeira A abertura do Japão Para financiar Ou apoiar Ou co-conjuntamente Fazemos o plano De encerramento Que depois irá Ditar aquilo Que deve ser De facto Da efetivização É o primeiro passo Para encerrarmos a lixeira Tive a oportunidade Falamos de valores Porque o mais importante De facto É ter o plano Lembre-se Lembre-se Que em fevereiro passado Pelo menos 17 pessoas moreram E outras 5 Ficaram feridas Na sequência Do desabamento De parte Da lixeira De Ulene O custo Para o encerramento Da lixeira De Ulene Estima-se Em cerca De 110 milhões De dólares O grupo Soico E o Esquitáque Assinaram hoje Um memorando De entendimento Que visa Essencialmente A produção E partilha De conteúdos Locais Equipamentos E recursos Humanos E que serão Posteriormente Publicados Em diversas Plataformas Do grupo E da rádio Televisão Académica O grupo Soico Instituto Superior De Ciência e Tecnologia Alberto Chipando Esquitáque Assinaram nesta Quinta-feira Um memorando De entendimento Com o objetivo De tornar Mais robusta A produção De conteúdos Na região Centro do país Que posteriormente Serão publicados Em diversas Plataformas Do grupo Soico E na Rádio Televisão Académica O Esquitáque Considera o memorando Uma mais-valia Na produção E transmissão De conhecimentos Científicos Visto que Vai trazer Consigo Uma nova Dinâmica Na transmissão De informações Para as comunidades Locais Vai permitir O debate Das grandes Políticas Da estratégia Nacional Do ensino Superior Em Moçambique Portanto Teremos Espaço Onde podemos Discutir Os grandes Desafios Do ensino Superior E de certa Podemos Podemos Establar Establar Estabelecer Uma relação De vantagens Mútuas No sentido De que Nós temos Experiência Já em fazer Televisão Temos técnicos E nas mais Diversos E nas mais diversas Diversas áreas Podemos disponibilizá-los No âmbito desta parceria Para apoiar O crescimento Da própria Televisão Da rádio E televisão Da instituição É vantajoso Que assim seja Que esta cooperação Possa trazer Mais conteúdos Para os telespectadores Os nossos E os vossos Que vão ser Nossos Em conjunto Portanto Os próximos Temos A cerimónia Culminou Com uma visita Às instalações Do Isquitac Nomeadamente O laboratório Multiuso E a rádio E televisão Académica Face à insatisfação Popular A polícia Em Climanes Está a apertar O cerco Contra os malfeitores Que aterrorizam Os bairros Da urbe Só na Quarta esquadra Estão detidas Oito pessoas Que foram encontradas Com instrumentos Contundentes Os supostos Malfeitores Negam Seu envolvimento Nos atos De que são Acusados A polícia Diz que Com estes Instrumentos Contundentes Estes faziam Suas incursões À residências Na grande noite A polícia Também recolheu A mim E eu também Apontei nele Que ainda estamos aqui Temos coisas recuperadas Estão lá Na primeira esquadra E estamos aqui Para enfrentarmos Daquilo que nós Também estávamos Na parte cara Levei essa minha katana A katana não é porque Eu faço com ele Atos estranhos Não É um instrumento Da casa Que só fica lá dentro Como a imprensa Vê Está toda ferrujada É uma coisa que Não faz mesmo serviço Há muito tempo A polícia diz Que está a apertar o cerco Para devolver a tranquilidade Nos bairros de Climano É importante sublinhar Que a polícia Vai continuar A apertar o cerco Sobre maneira Que não dê espaço Para os criminosos De facto Levarem as suas Ações criminosas Ao nível Da nossa província Refira-se Que na recente reunião Derigida pelo diretor Da ordem Do comando provincial As comunidades Reclamaram A atuação da polícia No combate ao crime Saímos esta altura Para uma curta pausa Voltamos dentro de instantes Com o melhor de informação Até já Muito boa noite Uma vez mais Estamos de volta Ao jornal Para dizer Que o presidente Da república Já está Na África do Sul Onde irá participar Da semeira Dos BRICS Vamos olhar Para outras notícias A partir do próximo mês De agosto Vai entrar em funcionamento O projeto De produção De energia solar No distrito De Níquadal A província central Da Zambésia O projeto Está avaliado Em 150 milhões De dólares Os investidores Que vão instalar O projeto De produção De energia solar São de Botsuana E de Moçambique A unidade Fabril Vai ser instalada No povoado De Níquadal De Níquadal Na Zambésia Em termos de mobilização Será instalada Aqui uma empresa E uma unidade De conversão Estamos a dizer Necessariamente Que vai ser Uma empresa Que vai poder Prover Já no âmbito Do comércio Esta energia Mas também Há uma unidade De conversão De energia solar Para energia elétrica Que também vai ser Montada a nível Do povoado De Níquadal Em cerca De 120 hectares Que eles já Portanto Concorreram E já tem Toda a documentação Legalizada A instalação De projeto Vai colocar Mais de 100 famílias Com energia Tal como Deu a conhecer O administrador Do distrito João Niambeza É um projeto Semelhante Aquele que está A acontecer Ao nível Do distrito De Mocuba Com esta instalação Só que Mocuba Tem portanto 50 KVAs Enquanto nós Naturalmente Vamos produzir Um bocadinho mais De corrente elétrica Este projeto Também vai explorar Portanto Vai se interligar Ao projeto Da linha férrea E vai Portanto Suprir As necessidades De corrente elétrica Que a nossa população tem Bem assim Também conta Com a abertura De cerca de 214 postos De emprego A informação Foi avançada No âmbito Da comemoração Quarta-feira Do 32º aniversário De Nico Adala A inovação De categoria De distrito A Assembleia Geral O país O país poderá adotar O modelo internacional De contabilidade Para finanças públicas Segundo Mário Citoi A adoção Do novo modelo Mostra-se relevante Uma vez que O atual modelo Mostra-se caducado Visto que não Permita ao Estado Avaliar o seu património O que nós estamos a trabalhar É no sentido de Paulatinamente Com um plano consistente Deixarmos de proceder Como se procede hoje Mas trabalharmos Na base daquilo que são As normas internacionais De contabilidade Do setor público Chama-se Ipsas Portanto É nesta qualificação É nesta qualidade Que nós estamos a trabalhar Com o próprio governo Para melhorarmos Aquilo que é A prestação de contas Porque o novo modelo Não é barato O bastonário da Ordem Dos contabilistas E auditores de Moçambique Apelou a uma união Entre os países Da União Africana Para poder se adotar Esse novo modelo Porque é um processo caro Exige a mobilização De doadores Exige a mobilização Dos agentes públicos Exige a formação Dos contabilistas Do setor público Então há aqui Um manancial De condições Que devem ser criados E que exigem A participação De doadores Ao invés de Cada país Fazer essa procura Individualmente A própria União Africana Está a levar a cabo Um programa Em que Há a união de todos E vamos fazer A calendarização De todos nós Para que Todos os países De uma forma unânime Migrem para esta Plataforma Das normas De contabilidade O encontro serviu Para a apresentação Do relatório Do plano de atividades De 2017 E do primeiro semestre De 2018 No desporto O governo Moçambicano Apela a Federação Moçambicana De Futebol A tomar medidas Que penalizem Os promotores De atos De violência E vandalismo Nos campos O governo Diz estar a trabalhar Com os municípios No processo De divulgação Do regulamento De segurança Dos recintos E espetáculos Desportivos O governo Aprovou Através do decreto Número 29 Para 2013 De 12 de julho O regulamento De segurança Dos recintos E espetáculos Desportivos Com o regulamento As federações E ligas profissionais São obrigadas A inserir No seu plano De atividades Medidas E programas De promoção De boas práticas Que salvaguardem A ética E o espírito Desportivo Em particular No domínio Da violência Associada Ao desporto Mesmo com este instrumento Os casos De violência E vandalismo Nos campos De futebol Tendem a crescer A exemplo Do que aconteceu No último domingo Em Pemba Quando os árbitros Do jogo Bahia de Pemba Ferroviária de Pemba Foram agredidos O governo Desencoraja estes atos E apela A Federação Moçambicana De futebol A tomar medidas Que penalizem Os promotores De atos De violência Nos campos Nós convidamos A Federação Moçambicana De futebol A tomar Uma atitude Que penalize Os clubes Os grupos De pessoas A nível nacional Que se envolvem Nesses atos De violência Não é nossa cultura Ter violência Nos nossos campos Desportivos Desencorajamos O governo Garante estar a trabalhar Com os municípios No sentido De se divulgar O regulamento De segurança Dos recintos E espetáculos Desportivos Assim como Na proteção Dos diversos Intervenientes Os municípios Devem exercer A sua responsabilidade De assegurar De que as nossas Infraestruturas Aliás São as infraestruturas Deles Que sejam Salvaguardados Portanto Nós estamos A divulgar Com bastante força O regulamento E estamos a encorajar Os municípios A assumirem As suas responsabilidades O regulamento De segurança Dos recintos E espetáculos Esportivos Diz que a PRM Tem a responsabilidade De coordenar A segurança Dos recintos Esportivos Independentemente Da participação Ou não De forças De segurança Privada Deve determinar O número De agentes Para cada recinto Tendo como base A categoria De espetáculo Neste caso Jogo de alto risco E de baixo risco A resposta A Federação Moçambicana De futebol Garante Que irá Tomar medidas Exemplares Contra Os jogadores E demais Envolvidos Em atos De violência Se a violência Acontece É decisão Que tem que haver Porque Existe Regulamento Da competição Nós todos Os dias Falamos De Fair Play Lamentamos O nível De violência Que tem havido Aos campos Principalmente Na zona norte A Federação Repudia Vementemente As situações Que estão a ocorrer Como disse Fundamentalmente Na zona norte Mas Não podemos Nos exigir Nesta zona O que apelamos É que não aconteça Em todas elas Como na zona centro E na zona sul Infelizmente Neste capítulo Da zona sul Está tudo a correr Bem Mas de dizer Que O que aconteceu Na zona norte Nós já recebemos O relatório Tanto do delegado Como do Do árbitro Da equipa De arbitragem Do jogo E o conselho Da disciplina Está neste momento A trabalhar E muito brevemente A federação Irá sair Com uma posição Que não temos dúvida Que será dura Para o que aconteceu Os bilhetes Para o jogo Entre Moçambique E Guiné-Bissau Referente A segunda jornada Do grupo Kappa De acesso Ao canto 2019 Estarão A venda Ao preço De 100 E 200 Metricais A partir desta Sexta-feira Portanto Amanhã A informação Foi dada Pela Federação Moçambicana De Futebol Esta quinta-feira Em conferência De imprensa Moçambique E Guiné-Bissau O jogo Entre duas equipas Que se estreiam Com vitórias Na primeira jornada Do grupo Kappa De apuramento Ao campeonato Africano Das nações 2019 Já mexe Com as estruturas Do futebol Moçambicano A operação Para este Embate Inicia Esta sexta-feira Com a venda Dos bilhetes A Federação Moçambicana De futebol Irá disponibilizar Cerca de 40 mil Bilhetes Para o jogo Entre os Mambas E os Jurtos O estádio Tem 42 mil Lugares Mas temos Um limite Máximo De 40 mil Bilhetes A serem Disponíveis Para a venda Não foi nenhum Incremento Nos últimos 2, 3 anos É o mesmo Preço Que temos praticado Nos campos De futebol No estádio Nacional De 50 Fundamentalmente Sendo que Na semana Derradeira Há um incremento De cemate De cemate Por causa do cartulio Para atrair Muito público Ao Estado Nacional Dos impetos O organismo Que gera O futebol Moçambicano Pretende levar A cabo Várias ações De promoção Do jogo Com destaque Para um vídeo Promocional Estamos a planear Algumas atividades Que vão envolver Os atletas Bem como Selecionador Nacional Para podermos Motivar A nível De escolas A nível Público Porque percebemos Bastante Que quando a criança Ou o jovem Pede ao pai Para ir assistir O jogo De futebol O pai Vai Então nós estamos A planear Algumas atividades Que envolvem Também as escolas Lembra-se que os jogos Referentes A segunda jornada De apuramento Para o Can 2019 Estavam marcados Para março Tendo sido Remarcados Para setembro Por forma A permitir Que os cinco Países africanos Apurados Para o Mundial 2018 Nomeadamente Egipto Marrocos Nigéria Senegal E Tunísia Aproveitassem O período Para realizarem Os jogos De preparação Para o Mundial A ministra Da juventude E de esporte Unhalet Monjan Diz que A 18ª Sessão Do Conselho Coordenador Da instituição Pretende projetar Medidas adequadas Que conduzam A massificação Desportiva Sustentabilidade De infraestruturas Melhoria De resultados Desportivos E empoderamento E empoderamento Da juventude E sob o lema Por uma juventude Empreendedora E um desporto Sustentável Arrancou esta quinta-feira O 18º Conselho Coordenador Do Ministério Da Juventude De Esportos Reunião Que tem como objetivo Fazer a radiografia Deste setor E traçar estratégias E ações Para a promoção De oportunidades De emprego Autoemprego E de Habitação Para a Juventude Mais Traçar políticas Para o desenvolvimento Do desporto moçambicano Falando na abertura Do encontro Nielete Mundiani Ministra da Juventude De Esportos Disse ser importante Trabalhar-se Para a massificação Desportiva E melhoria Das infraestruturas Pretendemos Com esta sessão Projetar As medidas Adequadas Que conduzem A massificação Desportiva Sustentabilidade Das infraestruturas Melhoria Dos resultados Desportivos Empoderamento Da Juventude E ocupação Dos tempos livres A massificação É uma das peças Chave Para o desenvolvimento Do desporto Não deve ser Um mero exercício De oratórica É necessário Que as comunidades Vivam o desporto Mondiana Disse ainda Ser importante Promover O empreendedorismo Juvenil Através de financiamento De iniciativas E projetos Sustentáveis De busca De soluções Os governos Provinciais Distritais E as autarquias Locais Têm um enquadramento Jurídico Legal De peculiar importância Na mobilização De recursos Financeiros Na preservação De espaços Para avaliação E lazer Como forma De oferecer Cada vez Mais e melhor Oportunidades De participação Ativa Dos jovens O Conselho Coordenador Do Ministério Da Juventude E dos Esportos Conta com a participação De Hilaro Da Consenção E Shewan Antigas Estrelas Do Sporting E Benfica Que se encontram Em Maputo Para uma série De atividades Promovidas Pela Universidade Pedagógica Mais um intervalo A vista Mas antes Vamos olhar Para o Estado Tem para as principais Cidades moçambicanas Amanhã Sexta-feira A Cidade de Maputo Irá registrar Uma máxima De 28 graus E uma mínima De 11 26 graus De máxima Para Sheixai 13 de mínima Iamban 25 de máxima E 15 de mínima No centro Do país Tete 29 de máxima E 15 de mínima 23 de máxima Para Chimoio E 9 de mínima Beira terá Uma máxima De 25 graus E uma mínima De 16 27 graus De máxima Para Kilimane E 14 de mínima No norte Do país 22 graus De máxima Para Lixinga E 9 de mínima Pemba 28 de máxima E 16 de mínima 26 graus De máxima Para Nampula E 14 de mínima Até já Esta previsão Do tempo É lhe oferecida Pela Indico Seguros Está a ver o Jornal da Noite Da STV E a esta altura Vamos olhar o mundo O encontro entre o presidente da Comissão Europeia E o presidente dos Estados Unidos Terminou num acordo comercial de baixas tarifas alfandigárias Depois das relações frias entre Estados Unidos e União Europeia provocadas pelas altas taxas alfandigárias Donald Trump ao lado de Jean Claude Juncker Decidiu abrandar a guerra comercial Assinando um novo acordo de baixas tarifas alfandigárias Chegamos a um acordo Vamos trabalhar juntos para tarifas zero Outras barreiras a zero E zero subsídios em bens não industriais A Jean Claude Juncker Presidente da Comissão da União Europeia Reforçou a ideia Tenho a intenção de fazer um acordo hoje E fizemos um acordo Enquanto estivermos a negociar A menos que uma das partes interrompa as negociações Adiamos novas tarifas E reafirmamos as tarifas existentes Sobre o aço e o alumínio Esta foi uma reunião boa e construtiva Os dois líderes anunciaram também Facilitar as importações de outros produtos Como medicamentos Produtos médicos e soja De volta à pátria e com as letras A Fundação Fernando Leite Couto Promoveu um tributo a minha Couto E a João Pedro Grabato Dias Numa noite que não faltou Declamação de poesia e música Na memória dos seus trimes Se anichou a seta da vingança Vozes anoitecidas Ecos de uma casa chamada Tempo Foi como se denominou o tributo Prestado à Mia Couto E João Pedro Grabato Dias Na Fundação Leite Couto O prémio Camões 2013 Um dos homenageados Referiu que o percurso de um escritor Só tem importância na homenagem Quando a sua vida é interligada A sua produção literária Eu sinto-me um pouco atrapalhado Porque não sou o grande adepto A homenagens Ainda por cima Homenagens feitas nesta casa A uma pessoa que é da casa Eu sinto-me um bocadinho atrapalhado Acho que o importante na literatura São os livros, de facto Os autores não são tão importantes Vale a pena conhecer a história E como é que alguém se transformou Num escritor E essa história poder Poder encorajar outros jovens Que pensam que não Que não são capazes Que estão longe Que é uma coisa impossível Esta casa, a Fundação Assumiu essa função Esta casa é uma fábrica de histórias E cada pessoa que vem aqui Fazer alguma coisa Tem que contar a sua história Contar a história dos seus livros Das suas canções E isso pode ser um grande estímulo Para os mais jovens Para o editor da Fundação Fernando Leite Couto Celso Muianga Este tributo é de extrema importância Pois celebra duas figuras ímpares Das letras nacionais Estamos a homenagear Estas duas figuras Porque precisamos De valorizar A produção literária Moçambicana E tem sido tradição Do nosso programa literário Mensalmente Homenagear o aniversário O aniversariante respectivo Para o mês de julho O nosso aniversariante É o escritor Mia Couto Que faz anos em julho E procuramos sempre Homenagear mais alguém Dessa feita Calhounos Mutimate Barnabé João Antônio Quadros Ou Frei Joanes Grabatos Ou João Pedro Grabatos Dias A mesma pessoa O mesmo poeta São as diversas Manifestações literárias Deste grande escritor E queremos dar vida ao texto Não é? E queremos festejar O texto A poesia moçambicana João Pedro Grabatos Dias Nasceu a 9 de julho De 1933 E faleceu a 2 de julho De 1994 Foi pintor Poeta português Viveu em Moçambique Durante 20 anos O tributo aos escritores Acontece no mês Em que Mia Couto Completou 63 anos de idade Concorrentes do Mosquid Talent Afinam por menores Para garantirem Um bom espetáculo Na sexta gala De concurso infantil As crianças Estão a ser ensaiadas Pela professora Maria Helena Pinto Com sotaque E tudo As irmãs Semkiwa Levam a sexta gala De Mosquid Uma peça atual Sobre os ataques Em Cabo Delgado Nesta peça Gleice é uma sobrevivente Que vem a Maputo Procurando por refúgio Na casa do presidente Nós levamos uma peça diferente Que fala sobre Cabo Delgado Queremos que as pessoas riem E pensem Sobre o que vai estar a acontecer Sobre o que está a acontecer No Cabo Delgado Intitulada Deslocado de Cabo Delgado Esta peça Como as anteriores Foi escrita pela mãe Das pequenas atrizes Quem no processo de produção Considera a personalidade De cada uma Espero-me na vida cotidiana O que acontece todos os dias Na vida que a gente vai levando Vamos vendo uma e outra coisa Então acaba encaixando As escassos dias Da sexta gala As crianças estão motivadas E confiantes Para proporcionarem Um bom espetáculo E odiei meus cabelos E meus lábios grossos Que me dei apenada A minha carne tostada E me trouxe ali Negra 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 E passava o tempo E sempre amargurada Eu vou fazer as pessoas Ficarem muito contentes E orgulhosas de mim Porque eu vou dar o meu melhor A minha atração Na sexta gala Vai ser um espetáculo Não vão perder Muita emoção Muita alegria A minha mãe separou Um poema Que são uns trechos Dos poemas de Minha Cota Uma grande surpresa Desta vez Por mim temos muito trabalho E desempenho Por que escolheram a fama? É uma dança que É a dança que nós melhor eliminamos De acordo com Maria Helena Pinto Responsável pelo ensaio Dos concorrentes Os mosquitos Vão se superar No próximo espetáculo Estão extremamente bem preparadas Para atuar E estão todas a jogar Ao mesmo nível E conforme eu já tinha dito Na última vez Já saímos um bocadinho Desta noção do concurso Para uma noção de espetáculo A sexta gala Desta iniciativa da Soico Em parceria com o Banco ABC Está marcada para sábado Às 13h No Cine Scala Na África do Sul O bom final do jornal Fique com a atuação O extrato Da última gala Do Mosquitos Talent Informação e análise Para acompanhar Dentro de instantes Na STV Notícias Aguardo por si Boa noite Boa noite